Começou hoje aqui na capital o sétimo Congresso Internacional de Direito Financeiro, realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado. O Tiago Toscani está no local ao vivo para trazer todas as informações à programação do evento. Né, Tiago? Boa noite. Oi, Jane. Boa noite a você e a todos que acompanham o ND Notícias. Essa, como você disse, é a sétima edição do evento que vai até a próxima sexta-feira aqui na capital. Lembrando que esse evento aconteceria no ano de 2020, mas que por causa da pandemia teve que ser adiado e começa, então, a partir de hoje aqui em Florianópolis. O Congresso Internacional de Direito Financeiro reúne juristas do Brasil e do exterior e, dessa vez, toda a troca de experiências e informações acontece com foco no tema crise fiscal e reforma financeira do Estado. A programação do evento acontece em formato híbrido, com transmissão também na internet pelo Tribunal de Contas do Estado. Serão realizadas palestras e painéis sobre finanças, direito público, responsabilidade fiscal e outros temas de relevância. O evento é voltado para servidores dos tribunais de contas, ministérios públicos, do legislativo, do judiciário, também dos executivos estaduais e municipais, além dos professores e acadêmicos das áreas do direito, economia, contabilidade.